Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Steve! Bom, nesse videozinho aí eu trouxe duas partidas que tão bem, bem engraçadas. E esse vídeo tem um propósito, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom, que é o propósito do vídeo. Essa build aqui, ela é muito boa. Basicamente, é uma build pra eu conseguir me relar muitas e muitas e muitas vezes. Eu fiz papo de 15 vezes numa partida só. É muito boa essa build, muito satisfatória, que você pode tancar, usar ela pra tancar muito hit e tal. E mano, consegui usar ela perfeitamente bem nesse vídeo. Essa build consiste no... Build to last, que basicamente, no caso aqui do video é o magic kit, né? Pode ser, isso serve pra qualquer item. Mas no caso aqui do video é o magic kit. Quando eu gastar o magic kit 100% quando ele for consumido, Depois de 10 segundos, esse magic kit vai voltar pra metade. Então eu vou conseguir me relar muito mais vezes, porque ele vai voltar pra metade. Simplesmente isso. Simples, ele volta pra metade e eu consigo me relar muito mais vezes. É maravilhoso, velho, esse perkzinho, mano. Aqui eu vou com o Streetwise, tá bom? Que basicamente é pro Wither ser consumido 25% menos, tá bom? Então, pro magic kit durar muito mais tempo. E caso eu estiver perto de alguém estando com esse perk, também serve pro meu amiguinho, tá bom? Então esse perkzinho é pra fazer o magic kit durar mais tempo, basicamente. Aqui eu vou com o Selfie Care. Sim, aquele perkzinho lá que já gerou muitas tretas, né? Uns falam que é maravilhoso, outros falam que é uma bosta. Na real, ele é uma perda de tempo esse perk, tá bom? Então, mas pra essa build funciona bem, pelo simples motivo, ele faz o magic kit ter um consumo menor também. Então, comba muito com o Streetwise, eu consigo me relar mais vezes por estar de Selfie Care. E vamos supor, tô lá me relando, aí o magic kit acaba. Eu consigo terminar de me relar com o Selfie Care, e aí o magic kit vai voltar e eu vou poder me relar mais vezes ainda. Então, funciona muito bem, funcionou bem pra esse vídeo, vocês vão ver, mano. E aqui eu vou com o Botani NoLed, que basicamente é pra eu conseguir me relar 33% mais rápido. Além de conseguir relar meus teammates também mais rápido. Então, 33% mais rápido que eu me relo. Funciona bem pro Selfie Care, funciona bem pro magic kit, funciona bem pra essa build. Esse perk é excelente. E aqui, vou com o magic kitzinho rosto, tá bom? Que é o que dura mais, junto com os dois adornos ali, o verde e o amarelo, que são as duas cargas. Pro magic kit poder durar mais tempo ainda, então eu me relo muito rápido. E várias e várias e várias vezes, vocês vão gostar muito. Ficou muito bom isso, velho. Além de ter enfrentado um killer que... Partida foi boa, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Lery's Memorial. Será que ele botou? Não. O mapa caiu porque ele quis mesmo. Porque esse jogo é um Deus, tá? Quem que é? É um Pirâmide Red. Opa! Que legal! É um Pirâmide Red, Claudete. Que bacana, né? Nossa, que notícia boa, cara. Adorei essa notícia. Foi a melhor notícia do meu dia. Eu acho que eu não sobreviveria sem essa notícia, mano. Não tem como, velho. Que notícia maravilhosa, mano. Na moral. Bom, cara. O que que foi isso? Ai, caralho! Parecia que ele tava quebrando o party, mano. Tava quebrando a penha pra nenhuma, não, mano. Porque ela tava planejando a minha morte, velho. Você tá doido, meu irmão. Ai. Nossa, não é isso, 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 não é isso. Não! Tô bem, tô bem, tô bem. Tranquilo, tô tranquilo, tô suave. Tô, Mac Nelson. Tô bem suave mesmo. Achei que ele ia bater, droga. Droga, 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 droga. Era pra eu ter pulado, mano. Achei que ele fosse bater ali. Droga, eu vou subir por aqui de novo, velho. Ele tá vindo em mim ainda, será? Não, acho que ele desistiu. Ele desistiu o caralho, mano. Desistiu o caralho. O bicho tá em mim ainda, velho. Meu Deus, mano. Deixe-me alone, por favor, Pyramid. Por favor, mano. Ai. Uou! Meu Deus do céu. Acho que agora eu tô bem. Não, tô bem pro caralho, mano. O cara tá em mim ainda, velho. Ai, com licença, com licença. Ele tá vindo em mim ainda, mano. Meu Deus, ok. Vambora, vambora daqui. Vambora daqui. Mete, 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 mete. Ó, os caras me irritando, velho. Aí, ó. Nice. Ah, o cara quitou. Maravilhoso, velho. Maravilhoso, mano. Incrível. Parabéns, amiguinho. Meus parabéns, velho. Quem foi o gerador, amiguinha? Ele nem tá vindo aqui, velho. Tem uma lenda? Tem uma lenda? Fala pra eu. Ok, mano. Conseguiu acabar o primeiro gerador. Um cara quitou com cinco geradores ainda pra serem feitos. Vai ser bem desafiador essa partida, mano. Só bora, meu irmão. Vem cá, amiguinha. Bora, bora. Jhin Rush. Ela tá com o Prove Tyself, mano. Se ele vir, tem um pulo. Ah, se ele não vir, a gente rush gerador. É isso, mano. Bruh, será que ele vai vir aqui? Vai, ó. Ah, ele ligou o bagulho, mano. Achei que ele ia atacar diretão, velho. Muito chato, mano. Sai daqui, velho. Sobe daqui, meu. Mas tu não vai vir em mim, não, né? Ele vai vir em mim, velho. Ele tá vindo em mim. Vou correr pra cá. Ok, nice. Ele quis dar a volta ali pra também, tá? Só consegui vazar. Perfeito, mano. Vé, só bora se rilar de novo, velho. Ok, mano. Só bora. Já conseguimos se rilar, velho. Ele vai vir pra cá, será? Cadê ele? Vou enganchar pra... Ok, vou tentar fazer o gerador aqui então, por enquanto, velho. Cadê ele, mano? Ele tá aqui fora? What? What? Não entendi o que ele quis fazer, velho. Eu vou tomar hit, mas eu salvo ela também, velho. Vai embora, amiguinha. Ui. Nossa, 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 nossa. Nossa senhora, bora. Toma esse palhaço aqui, amiguinho. Caralho. Você tá doido, mano. Eu vou ter um relapso mental aqui, velho. Daqui a pouco, mano. Pegar a distância desse pipo, mano. Caralho, você tá doido, velho. Esse bicho é muito tenso, mano. Meu Deus do céu, como é que eu tô vivo, mano. Caralho, foi um Trixix com vontade aquele ali, mano. Você tá louco, velho. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ah, pegou, mano. Que tristeza, velho. É muito chato, mano. Hello? Someone, please help me. Obrigado, amiguinha. Tchau. Bora, mano. Rila rapidinho, velho. Você tá doido, mano. Você tá doido. Foi uma boa chase, mano. Mas tinha que ser melhor pra gente conseguir vencer isso aqui, viu, mano. Tinha que ser a chase das chasers, mano. Pra ser a chase das chases, é muito raro conseguir a chase das chases das chases. Na maior quanto se kill, mano. Vou arranjar essa pemba aqui, bora. Ah, outro ali, ó. Ok. Será que eu chego antes? Não, ela vai chegar antes. Bora relar ele então, velho. Na hora que acabou o gerador, ele veio pra galera aqui do lado, mano. A lenda. Bora, mano. Reladinha, reladinha, velho. Agora bora voar em outro gen, mano. Só bora, só bora, velho. É o trio do gen, mano. Gen Rushers, velho. Gen Rushers, mano. Ele tá aqui? Ela foi se esconder. Hehehe. Vou tentar pegar um gen, velho. É o jeito, mano. Se ele não me achar no caso, né. Deixa eu fazer barulho pra ele vir em mim, vai. Vem em mim, miguinho. Vem em mim, miguinho. Vem em mim que eu tô facinho. Vem em mim que eu tô facinho. Vem em mim que eu tô facinho. Cadê ele? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ele já tá seguindo meu rastro já. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar a distância. Pegar a distância e ficar a mais distância possível dele, mano. Porque ele vai querer ficar seguindo meu rastro. Uma hora ele vai chegar em mim, mas a gente vai tá bem... E vai conseguir... Ter conseguido uma distância, tá ligado? Quase que eu não consigo falar, mano. Ih, eu pisei no negócio de novo. Eu sou um deus, velho. Eu sou uma lenda recapta, velho. Ah, ele beitando, ele beitando. Not today, not today, miguinho. Not today. Not today, que agora eu sou pra player versus pirâmide red, mano. Eu sou pra player com esse kengo. Ok. Ok. Não, eu vou pular agora. Ah, nice. Nice, ele deu uma voltinha, velho. Ah, nice, velho. Mete o pé, mete o pé. Faz gem, faz gem, mano. Faz gem. Eu confio em vocês, velho. Eu confio em vocês, time. Façam gem, mano. Façam gem. Vou tentar segurar o máximo aqui, velho. Não vou segurar tanto não, mano. Mas eu vou tentar, pelo menos, velho. O importante é tentar, né, mano. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Corre pra caralho, corre pra caralho, corre pra caralho. Vou sair correndo, velho. Não vou nem gastar. Sai fora com esse poder, mano. Sai fora com esse poder, velho. Sai fora, mano. Vai, Claudete. Faz gerador, Claudete. Vai, Claudete. Faz gerador, mano. Por que que ela não tá em gerador, velho? Às vezes é porque ela acabou alguma e tá procurando outra, de repente. Caralho, velho. Conseguimos sair vivo, mano. Só bora. Beleza. Já tamo reladinho de novo, mano. Relado sempre, velho. Conseguimos a Chase e sair da Chase. GG. Só se relar, mano. Não tem erro, velho. Muito bom, mano. Você tá doido, velho. Só que o Dead Red faz muita falta, hein, mano. Nossa, o Dead Red salva demais. Você tá doido, velho. Mas agora eu que vou procurar um gerador, então. O complicado é que ela já caiu, né? Isso que é complicado. Se ele tiver barbecue, ele me viu. Bora fazer esse jinho aqui, miguinho. Bora fazer esse jinho aqui. Ele me viu? Será onde é que ele tá? Não faço ideia. Ai, caralho. Tchau. Beijo, vô. Ele não vai quebrar. Vou colar aqui. Eu consigo recuperar a palhete agora. Beijo, miguinho. Goodbye, goodbye. A mina salvou. Ok, eu vou tentar fazer esse gerador aqui, então. Ele vai, provavelmente, ver aquele gerador lá. Então, eu vou tentar rushar essa pamba aqui. Porque ele vai querer ficar focando naquele lá que já tá quase acabando, mano. Só bora. Caralho, vai matar a mamãezinha de susto, velho. Putz, ainda travei, mano. O bicho tem raio de terror, velho. Aí complica. Agora é que eu caio, mano. Não tem nada aqui pra mim. Tem necas aqui. Não tinha o que eu posso fazer. Era pra eu ter beitado a janela. Droga, mano. Save me. Obrigado, obrigado, amiguinho. Vai, tchau. Sai fora, sai fora. Vai, vai. Deixa eu me relar. Vai, 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 vai. Deixa eu me relar. Tchau, tchau. Car com Deus. Car com Deus. Car com Deus. Car com Deus. Só bora, mano. Beleza. Reladinho. Ah, mentira. Ah, mentira. Só pode ser mentira, mano. Ele não vem em mim, não? Ele não vem em mim, não? Pô, ele veio. Não, ele não veio, não. Eu vou salvar a mina aqui então, velho. Tem que focar em não pisar na gaiola, mano. Porque eu morro já diretão, velho. Se ele me derrubar, já era. Cabo, tá ligado? Bora, amigo. Eu confio, velho. Bora ganhar essa pêmba, mano. O cara quitou com cinco geradores ainda, mano. É só a gente rushar essa pêmba. Aquela gente não veio pra cá por quê, mano? Mas parece que ele não se venha sem raio de terror de novo, né? Eu vou ficar muito triste, mano. Ficar muito triste é assustado, porque eu vou tomar um cagaço. Bora. GG, mano. GG, mano. Ele não me achou aqui. Eu vou correr lá pra porta agora, mano. Ele veio pra porta, ele tá na mina agora. Ele tá com o Nemesis, mano. Que pêmba, hein, viu? Tá com o Nemesis, meu irmão. Tentar abrir essa portinha aqui o mais rápido possível. Só bora. Se ele vinha aqui, já era. Se ele vinha aqui, já era, mano. Aqui é hit free, velho. Só bora. Ok. Tá aberto, meu... Mano, eu sem querer abrir, velho. Agora que eu me toquei, mano. Será que ele tem no edge? Meu Deus, eu sem querer abrir, mano. Eu sou uma lenda, velho. Eu sou uma lenda viva, mano. Cadê o cara? Ele tá em chase ainda. Ele tá em chase. Cadê esse pembo, velho? Primeira porta tá aberta. É só ele correr pra porta, mano. Bom que ele não tem que abrir, tá ligado? Ele tomou. Foi poder que ele tomou, hein, mano. Vou abrir outra porta aqui, velho. Meu Deus do céu. Que bosta que eu fiz, mano. Que bosta que eu fiz, velho. Que bosta que eu fiz, mano. Que bosta que eu fiz, mano. Ai, me pegou. Corre. Corre. Não. Não. Cadê a outra porta? Eu não vi que ele tava fugindo. Daí, quando eu não vi que ele tava fugindo. Daí, agora eu vou morrer porque eu não vi que ele tava fugindo. Daí, ele fugiu. Daí, eu não vi, mano. Eu sei onde tá hatch. 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 Eu sei onde tá... Eu não sei não, na verdade. Mas, principalmente, eu sei também. Calma, calma. Eu vi a hatch. Eu vi a hatch, lembra, lembra Lembra, solzinho, onde é que tá essa hatch, mano? Onde é que tá essa hatch? Onde é que tá? Eu lembro que eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Ok, bora lá Bora lá, velho, o killer tem Tem bigulha, mano Tem Corrupt Intervention, velho Que é quase uma bigulha, mano Mano, tá, tá suave Será que é stealth, o killer? Eu tô preocupado agora, mano Porque eu não ouvi ele até agora, velho O que você quer, amiguinha? Me irrita, não Me tá dando coisa pra ver o curto, hein, velho Eu topito Demoshabas Demoshabas, eu gosto de enfrentar, hein, mano Eu acho muito legal Ele botou o portal Ele vai vir, eu vou pegar uma distância já dele, mano Só que eu e Steven, a gente é igual, mano Então é engraçado, velho Toma Ele não vai vir em mim, não? Não Ele vazou só Ele não quer ficar em mim, não Vou fazer o gerador então, velho É o jeito, mano, é o jeito, velho Só bora Bora, amiguinho Eu posso tomar quantos vezes eu quiser, mano Eu posso me realar 15 mil vezes por segundo, velho Tá nice demais, só bora Ok, já acabou o gerador em 2 segundos, velho Você tá doido, velho Muito rápido, mano Essa pena foi muito rápida Eu acho que ele tá no outro Steven, não pode ser É, ele tá no outro Steven, ok Perfeito Vou ficar por aqui então Fazer o jam aqui Enquanto eu assisto a Chase, né, velho É tipo uma televisão, né, mano Fica aqui de camarote, né, velho No meu sofá aqui, tranquilo Ih, caralho Mas aí, não Calma aí Calma aí, velho Não Não era o plano, velho Nossa, isso aqui tá muito forte Esse looping é a coisa mais foda do mundo, velho E o Steven? Aí o Steven foi uma lenda Aí o Steven foi uma lenda, velho Ó, o cara foi um deus agora, mano Ok, eu vou Eu acho que eu vou tancar um hit pra ele, mano Vou tancar um hit por ele, vai Não tancar um hit Eu posso me realar 15 mil vezes mesmo Vou tancar um hit por ele, mano Não, ele vai cair, meu irmão Ele vai cair Vai rápido, miguinho Pega o palitinho Toma Nice, velho Ok, mano Vou tancar um hit pra ele, velho Eu confio, mano Até porque ele vai bugar, ó Ué Ué Nossa, ele tá muito focado no Steven, ó Mano, eu vou prender ele até ele me dar um hit agora Eu vou prender esse Nemoshabas até ele me dar um hit agora, mano Meu Deus Ele é cego ou ele não me quer mesmo, velho? Acho que ele é cego, velho Ah, agora ele vai vir em mim Agora ele vai vir em mim Bora Bora, amiguinho Ferrou, velho Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, ó Ih, caralho Tá, ok Ele pulou o negocinho Array, array Array, amiguinho Ué, ele só de mim? Não, ele tá em mim ainda, ok Ok Deu a volta Ligou o dashzão Vou me relando enquanto isso Enquanto eu posso, né, velho Manter a visão dele, mano Manter a visão nele, velho Not today, amiguinho Ele sabe que eu tô aqui ainda Ele sabe Ele dando a volta só que eu consigo Eu tenho total visão dele, mano Por mais que ele dê mais de game Dá pra eu ver Tá vendo? Ele deu mais de game agora Só que eu consigo ver, velho Eu ainda tenho o que ele fazer, mano A lenda E agora eu já vou me relar já, velho Toma Dá-lhe rei Os caras sempre vão querer me relar Só que eu sempre vou estar me relando, velho Não preciso de ninguém I don't need you, man I don't need you, man Olha aqui, ó Ele pulando a janela, engraçado Então, corrente por ele, vai Caralho Isso pegou, velho Ok Toma Ok, ele vai dar a volta Vou pegar aqui de novo, velho Esse pá Isso, ele pulou a janela ali Eu atarrou Ele vai sair pra ali mesmo, vai Ok, eu vou dar a outra volta aqui Ah, ele pulou a janelinha Merda, merda Eu tive que fazer skill check Era pra eu ter explodido o skill check Por que eu sou burro, velho Ei, caralho Ele vai ter que me farmar no balão Ele vai vir em mim, mané Quero saber, não Ele não quer saber, não, mané Caralho Bichinho tapito com eu, velho Bichinho tapito com eu Caralho Caralho Caraca, essa aí foi boa Essa aí foi boa, velho Ih, caralho Mano, vem skill check o tempo inteiro, velho Que inferno Para de skill check, mano Sai fora Sai fora, meu irmão Vou dar mais uma volta Dá pra dar, dá pra dar Ele respeitou a palestra também, mano Ih, caralho Aí dá pra dar mais umas sete voltas agora Nota o day, miguinho Nota o day Nota o day, velho Dá pra dar mais uma volta Ih, porém depende, hein Porém depende, hein Ok, dá pra dar mais cinco agora Ele batendo No modo desesperado Que engraçado, velho Ok Ele vai bater de novo Só que eu vou tacar, mano Ih, caralho Ele vai querer me lupar aqui Sai fora, velho Vou ficar aqui, não Ok Vou dar a volta por aqui agora Ih, acho que eu fiz merda, hein Acho que eu fiz cacoida, hein Acho que eu fiz cacoida Fiz cacoida, fiz cacoida Fiz algo arriscado Toma Nice, nice, nice Ele achou que eu ia pular, nice Não Ai, santa Maria Não 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 acredito, velho Quase que deu tempo de vir lá, mano Não Não precisa nem tancar hit O cara tem boro, mano Ele vai destruir o gancho Ele vai destruir o gancho Não 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 precisava cair, miguinho Não precisava cair, não Era só deixar me salvar, mano Era só deixar ele me enganchar E salvava com boro, velho Não tinha erro, mano Caralho, velho Ok, mano Ok, 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 ok Será que ele vai vir em mim? Ok 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 Ele queria muito vir em mim, velho Caramba Pelo menos eu consegui segurar ele Até acabar o gerador, mano Pena que ele não deu tempo, velho Achei que ia dar, mano Ia ser incrível Ei, cara Ele me viu, ele me viu, ele me viu Corre, 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 corre Toma Eu vou tentar abrir a porta Vou encher o saco dele Vou tentar abrir a porta É só alguém salvar Melhor abrir a porta agora Ei, caralho Corre, filho Corre, filho Que ele tá com seu vida é best Ok Tomei mais um hit Mas eu achei que ele não fosse vir em mim Tá ligado Meu Deus Eu morri Meu Deus Eu vou morrer Mano, a janela tá bloqueada A janela tá bloqueada, mano Não acredito Nossa, eu vou pro base, mano GG, mano GG Eu declaro aqui o meu fim Eu declaro aqui o meu fim Eu não esperava A janela tá bloqueada Eu acho que ele tem bambuso Pelo visto, mano Ou eu pulei três vezes Meu Deus do céu Ele já bateu em um já, velho O outro vai descer aqui, mano Ele tá em chase, tá? Vai, miguinho Bora, roll time Bora, roll time Bora Bora Meu Deus Ele vai ficar em mim, certeza Não, não ficou Não ficou Não ficou em mim Não ficou em mim Meu Deus do céu Bora Vou me relar Vou me relar Vou me relar Bora, mano Bora Tá aberto ali já Alguém que tem boro tem que descer, mano Ele tá vindo em mim Tá vindo em mim, ó Perfeito, mano Ah, eu vou correr pra longe Pra bem longe agora Ele vai ficar em mim? Vai Ok, é só os caras salvarem o outro lá Então, mano E eu que sento aqui Tá, ele voltou lá Ele voltou lá Ele voltou lá Vou me relar de novo Só bora, velho Só bora, mano Tá no cara Agora ele só limpa a porta, mano Sai pra porta Não tem erro Não tem erro, velho Não tem erro Não tem erro Vai, vai, vai Ah, ele não foi pra porta, mano Por causa do save the best, velho Que tristeza Deixa eu relar esse Jake aqui Meu Deus do céu, velho Tá, ninguém caiu Bora, 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 bora E o Jake vai cair, o Jake vai cair Tentei segurar pra ele, mas não atudei Ih, caralho Ele quebrou, mano Ele quebrou, velho Não vem em mim, não vem em mim Tá, vamos relar de novo Meu Deus do céu, velho Isso aqui tá muito tenso, mano Ok Bora Vou conseguir me ir lá de novo Só bora, velho O Magic a gente nem chegou a acabar, mano Meu Deus Tanca hit, tanca hit Nem precisa tanca hit, mano É só salvar com o Bottle agora É só salvar com o Bottle Não tem erro, mano Não tem erro Bora, 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 bora GG Nem ferrando que isso deu certo, velho Vem cá, not today Ah, maybe tomorrow, not today Ai Try hard, try hard GG, mano Que partida foi essa, velho Cê tá doido, mano Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom, mano? Foi muito divertido gravar essa build É muito boa Funciona muito bem, geralmente Na partida, tipo, se tu usar ela certinho Funciona super bem E espero que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal, se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo video Um abraaaço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Stop I can't take it anymore It's been a while